o macarrão né macarrão de preguiçoso mais um eu passei manteiga na forma toda tá eu vou colocar só um pouquinho de de molho que foi nem só mais um pouquinho aqui né fizemos isso eu tô usando o molho pronto tá bom eu vou distribuir agora os macarrão mínimo aqui dentro tá vendo dá pra ver direitinho não dá pra ver esses meus ninhos ninguém merece eu já tinha feito essa receita já em vídeo pra vocês mas o vídeo ficou uma negação eu peguei e exclui e o macarrão desse rinho aqui não tem buraco ninguém merece isso sem cozinhar mesmo tá a gente vai botar a manhã bonitinho macarrão de preguiçoso peguei o pior nenhum do mercado o recheio eu fiz um frango desfiado eu fiz um frango desfiado eu fiz um frango desfiado temperei ele coloquei queijo e presunto ralado tá e misturei e ficou assim então aqui agora só é botar o recheio dentro do macarrão tá você vai arrumando aí sentou não aí você vai arrumando assim se o seu ninho tiver brocado melhor ainda tá porque eu sou desastrada não bloquei nada e vai arrumando e o almoço de sábado rápido e prático botando assim arrumando direitinho primeiro pacote de macarrão que eu peguei que eu vi no mercado nem ouvi se tava quebrado se não tava e vai sair só de Léo Santana no fundo o tubo não me destraia aqui por favor tá vamos começar e nesse daqui que eu fiz assim eu vou jogar aqui em cima com a caminha minha culinária doida de hoje esse recheio que sobrou com um pãozinho fica maravilhoso e é isso que eu vou fazer mais tarde tem um pedaço de pão de forma aqui eu vou fazer isso colocar no pão de forma tá bom feito isso o que a gente vai fazer a gente vai jogar o molho tá molho pronto calma que tem mais tá jogou o molho agora você vem com água quente e joga do lado eita isso aí você completa com água quente tá eu completei aqui com água quente até a altura da forma tá bom ok que é o modo que isso aqui vai cozinhando a água vai baixando e o eita a maluca e agora fica aí mô deixa eu pegar meu orégano ver onde é que ele tá vou jogar o orégano em cima o lugar que comeu tudo o lugar que comeu tudo o lugar que comeu tudo comeu e vou colocar azeitona e você pode fazer o recheio que você quiser mas esse de frango aqui com queijo é um delícia bem temperadinho não gostar da azeitona não coloca e agora é só cobrir papel alumínio e levar ao forno você deixa no forno mais ou menos 30 minutos tira olha e já pode retirar o pé alumínio e deixar ele terminar de assar quando estiver pronto eu volto o meu almoço está pronto aqui o nosso macarrão de preguiçoso tá pra vocês tá bom espero que eu goste de mais um vídeo tá porque minha culinária foi muito rápido gente muito bagunçado porque o guarda-roupa chegou hoje então eu tô aqui na correria gravei bem rapidinho pra vocês mas tá uma delícia eu vou colocar no prato agora pra vocês verem como é que fica tá aqui o nosso macarrão ninho já no prato tá bom nosso macarrão aí de preguiçoso tá e gente olha algumas partes como sempre ficam um pouquinho ressecadas tá mas porque eu ainda não acertei a dosagem do molho tá mas aqui o que eu faço eu coloco mais molho e boto pra assar novamente quando for esquentar no microondas tá e fica assim ó bem gostoso bem suculento nosso macarrão aí de preguiçoso tá meu almoço de sábado então tá aqui pra vocês e até o próximo vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva pra você receber notificação aí ativa o sininho tá dá mais uma culinária da Lili hoje sábado e eu comi no macarrão porque faz tempo que eu não como macarrão tá então hoje eu vou me acabar no macarrão então dá seu like aí pra saber que vocês gostaram de mais um vídeo de culinária e até o próximo um beijo cheiro eu fico com Deus bye bye que eu fui que agora eu vou papar tchau meninas um beijo e aí